Final da Copacanha de 2010, malandro! Sedex, pioner! E hoje, malandro, 9 horas da manhã, estamos aqui na cidade de Tiradentes, mano! Festa na favela, é nóis, seja bem-vindo, é a comunidade. Obrigado, Sedex. Vem? Festa, festa, festa. Invadiu a arena. Aqui é a torcida feminina do Sedex. Só tem pé quente aí? Pô, rapaz de mulher ali, mandando mais cueca. Cadê meu goleiro? Ó o feio, tá louco? Aquele maluete que tá quietinho, aquele gomadinho lá, mano. É, aí, ó, isso aí, mano. Certo, caralho. Tá na quebrada. Aquele saltinho dele lá, mano. É o que é que eu tô fumando aí, ó, mano. É isso aí. Oi, mano, eu vim da Várzea, que é a Várzea que pega. É isso aí, rapaziada, boa sorte, valeu, tá bonita a festa, é tudo de bom pra vocês. É o pessoal do Sedex, na cidade de Tiradentes, malandro. Vai que vai. E aí? Ô, mano. Quantos pegos tem nesse ônibus aí? Mais ou menos um cem. Ah, que beleza, mano. Ah, que beleza. Ah, caralho. Agora, malandro, meu destino, estádio do Nacional Arena Kaiser. Vamos pra lá, que é agora o jogo, é nóis! Partiu a caravana. Já na Arena Kaiser, lotada, malandro! Grande final aqui, já está pra começar na sequência. Bicho, uma galera pra entrar, malandro. Rapaziada do Pioneer aqui, meu. E aí, bicho, e essa treinalina aí, meu? Final, velho. Só na organização, e o time aí já chegou, já está todo mundo aí. É, tá, já está esperando a hora, né? Isso é Pioneer, caralho. Os caras estão preparados. Os caras treinaram pra isso, pra ser campeão. Uns amam, outros odeiam, mas todos defendem. É o Pioneer aqui, mano. É o Pioneer, rapaz, é nóis. É Pioneer, não é Pairro, não. É, é. Pô, Cailão, é o seguinte, meu, estádio cheio. Então, recebendo aí um público muito maior que muito jogo aí, de primeira, segunda divisão. Final bonita aí, Pioneer, Zedex. Eu vou, eu vou torcer pro Pioneer, porque é perto da onde eu morei, entendeu? O Jardim Guacuri é perto lá da onde eu morei durante muito tempo, né? Então, eu vou torcer pra eles aí. Malandro, se depender da animação das torcidas aqui, velho, o jogo vai ser mil a mil, mano. Professor, fala pra nós aqui. Copa, Kaiser, Vargas e Apura. Aqui o jogo é jogado, meu? Com certeza. Relembrar os velhos tempos, né? Na minha cidade de Londrina, onde também tive o prazer de começar no Amador. Isso é gostoso. A gente sabe que, mesmo sendo amador, tem grandes jogadores, a torcida maravilhosa. E a gente sabe da responsabilidade também. É o Pioneer, ele tá de cabo! O que é o Pioneer, ele tá de cabo! Sempre estarei contigo! O Música Agora acabou a brincadeira, malandrô. Formalidades cumpridas, regras da várzea, 100% futebol no terrão aqui, malucô. Arena Cádia 2010, Pioner, Sedex, quem vai ganhar? Vamos sair daqui com vitória, vamos, 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 um, dois, três, Pioner. Quem vai ser campeão? Sedex, 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 um, dois, três, Sedex. A vida, o árbitro, a bola tá vindo na Arena Cádia, malandro. Pioner, Sedex, daí sai o campeão, malucô. Ó, como aquela manchete é a família do goleiro, hein? O goleirão, o goleirão pegou dois pés. É ele mesmo. Ele lembra? Foi nóis da fota dele aí, a família do goleiro. Que beleza, malandro! A técnica, mano, a bola é a técnica, mano. Os caras tão fervendo aí, meu. Ó, vamos falar aqui ao vivo com exclusividade aí pra galera aí lá da Zona Norte, também pra galera aí da Cidade Tiradentes, o pessoal da Vila Guacuri. Jogasse o Cardo Carboni, mas eu vou falar. Tá um sol de uns 35, parada técnica pra galera. Tá todo mundo abafado, querendo mais. Tá pra ele bater em primeiro. Tomar no cu! Tomar no campo, barriga, que porra é essa, meu? E aí, pera. 2x0, 2x0. Bora no travessão, você deve estar perdendo o gol, hein, Dício? Você não pode, hein, meu? Não, mas vai fazer. Os caras tão atimados. Isso aí é só pressão pra cima. Os caras tão com medo, os caras tão com medo. Então tá bom, vamos fazer um gol de língua. Ah, o velho? Nossa, o nosso diálogo. Ó, tá dando gol. Essa é uma milhão, o barato tá louco, mas aí, vai ser nós, Sedex. Final do primeiro tempo. Sedex, zero. Pione também. Salva nós, pelo amor de Deus, bicho. Mil graus aí, cara. Olha só esse calor, né, meu? Só tomando uma caixa gelada, meu. Aí sim. Valeu, é nóis. Copa caixa 2010, mano. Apita o árbitro, o melão tá vivo no nacional. Mandar um abraço pra rapazada de Guainazes e pro pessoal do Cambalhota. Entendeu? Um abraço pra rapaziada. Sedex campeão. Fala pra nós aí. Eles também do jogo, eu também da bandeirinha aí, mano. Ah, dois lá, mano. Olha o Cavola tá aqui, a gente lhe aproveita pra ver ela, o Cambalhota. Fala aí, malandro. Segundo tempo, agora é a mana. Tudo ou nada, hein, velho? Sedex na área, campeão. Tudo nosso tiradentes para hoje. Mano, e aí cara bola no travessão, hein? Malandro, que bola, mano. Quase foi pro saco. Que bola, velho. Que bola. Amigo, como que é a bronca aí, velho? Filha da puta, foi tiro de merda, essa desgraçada. Ô, louco, olha a bronca na... Ele vai apitar o jogo de ponteiro, filha da puta. O Sedex tá jogando bola, esse time em bola, esse time em bola. O Caneco vai pra vocês. Vai pra quebrada, vai pra Zona Leste. Vai, fica. Tá bom. Os dois times lutando muito, tá muito calor, tá muito sol. É natural o desgaste agora no segundo tempo, mas o pessoal tá com vontade de vencer ali. Tá um dia bonito, tá um jogo lindo, tô com uma Kaiser na mão aqui, tá tudo bem. Jogo pegado aí. Defesa tendo trabalho. Quem leva, o azul ou o branco? O branco, eu acho. A galera aqui tá apostando no Sedex, moleque. Olha aí, ó. Que beleza. Sai pra lá, fica. Sai pra lá. Fala, meu. Fala pra nós aí, meu. Segundo tempo aí, o bicho tá bem grande, hein, meu. Os caras pegam mais pra cima, mas o primeiro tempo só deu mais, hein. O primeiro mais pra cima agora, os caras. Vai, daqui é tudo sob o controle. Ele se equilibrou, o jogo. Tem pressão, mas o primeiro é se equilibrando. Quase, mano, o pior, hein, malandro. Vai, velho, vai, vira, vira aí. Olha só o bagulho aqui do cara, meu. Esse calor aí tá embaçado, hein, ninja. O bagulho tá mil graus. O pior, ele voltou com tudo aí, né. Lógico, tá mantendo aí o favoritismo, né, de único time invicto na competição. Aí tá cheirando o pênalti, Carlos Carbone. É pênalti esse negócio e tá assim, não. Aqui, ó, grande fotógrafo da Paris. Mais de 50 anos de Paris aí, ó, registrando e fotografando e, meu, passando pros caras, né. Final de jogo no Nacional. Pioner zero. Sedex zero. É pênalti. Primeiro tempo foi do Sedex, o segundo foi do Pioneer. Aí foi desgastante. Um sol tá forte pra caramba. O pessoal também lutou pra caramba, colocou o coração na ponta da chuteira. A torcida também dos dois times estão vibrando pra caramba. Agora é aqui, malandro, pênaltis. Quem fizer, leva. Quem perder, sai. Aplausos O pior era campeão da Copacane, não é verdade. É um campeão da Copacane, não é verdade. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! Vai tudo bem, um dia vai, o outro vem, você deve estar pensando em outro alguém, mas se ele te merecesse não, estaria aqui, não, 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 vai pior, vai comemorar, é campeão, é campeão! Rapaziada guerreira aí, malandro, eu tô até o final, é isso aí, parabéns pro Sedex, malandro, te dá de tirar a dente! É campeão, é campeão, é campeão! O jogador hoje, te chama a atenção? Eu vim pra observar como embaixador da Caixa, um evento que a Caixa tá promovendo, acho que é subado. Obrigado, malandro, malandro, beleza, malandro, que beleza! E é isso aí, rapaziada, nos despedimos aqui, Barena Kaiser, malandro, jogão de bola, final! Pioner nos pênaltis levou, Sedex muito guerreiro, lutou até o final, mas pênalti é pênalti, velho! Parabéns pro Sedex, parabéns pro Pioner, o que vale é o futebol, é o fair play, e é, meu, é isso aí, velho, é futebol sempre! Quebra o carbono, e foca nos dentes, sangue nos olhos, quebra na mão, até o próximo jogo, será onde é nóis!